Boa noite e bem-vindos a mais uma conversa liberal. Hoje temos connosco duas convidadas, Lídia Dias e Olga Batista, reconhecidas na política em Braga. Antes de mais nada, muito obrigada às duas mesmo por terem aceito este convite, é um prazer ter-vos aqui connosco. É sempre um bom dia para falar das mulheres e hoje, sendo o Dia Internacional da Mulher, não é exceção, por isso decidimos assinalar este dia trazendo-vos o tema Mulheres na Política. As nossas convidadas, melhor que ninguém, vão poder partilhar o seu testemunho e falar-nos um bocadinho sobre como é isto de ser mulher e ter um papel ativo na política. Lídia Dias é licenciada em Educação de Infância pela Universidade do Minho e com uma pós-graduação em Supervisão e Pedagogia da Infância pela mesma universidade. Exerceu funções de educadora de infância e responsável pela coordenação pedagógica da educação pré-escolar no Colégio Dom Diogo de Sousa por muitos anos. Pertence ao CDS e faz parte da atual Comissão Executiva liderada por Francisco Rodrigues dos Santos. Na Câmara Municipal de Braga exerce as funções de vereadora com os pelouros da educação e da cultura. Por sua vez, Olga Batista é farmacêutica de profissão, sendo licenciada em Ciências Farmacêuticas pela Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto. E após exercer o cargo de diretora técnica noutras empresas, desde 2006 é proprietária e diretora técnica de uma farmácia, sendo ainda consultora de uma empresa spin-off de desenvolvimento tecnológico de programas na área da saúde da Universidade do Minho. Em 2017 venceu o Prémio Saúde Sustentável do Jornal de Negócios. Quanto à política, integra atualmente a Comissão Executiva da Iniciativa Liberal e é coordenadora geral do Núcleo de Braga da Iniciativa Liberal. Mais uma vez, muito obrigada às duas pela presença e pelo testemunho. E para os nossos espectadores que estão à vontade para colocar as perguntas às nossas oradoras, podem fazê-lo através dos comentários desta live e eu vou estando atenta e colocando as questões. Começamos então por ouvir um bocadinho da experiência. Se calhar começamos pela Lídia Dias. Muito bem. Muito boa noite a todos. Muito boa noite Carolina. Boa noite Olga também. Para mim estão tratadas pelo primeiro nome porque também já nos conhecemos há muitos anos e é para mim um gosto estar aqui e poder partilhar com vocês. convosco uma parte do meu percurso, mas sobretudo estarmos aqui em comunhão num dia tão particular como o que vivemos hoje, um dia de comemoração do Dia Internacional da Mulher. O vosso tema desta noite, falar das mulheres na política, é um tema muito particular. Creio que não é um tema de há muitos anos para cá porque, sobretudo em Portugal, as mulheres e o percurso das mulheres têm ainda um longo caminho a percorrer e efetivamente são esta luta pelos nossos direitos que todos os dias, cada uma de nós, à nossa maneira, vamos tentando que eles sejam cumpridos e que eles sejam verdadeiramente entendidos como direitos e percebidos nessa dimensão. A minha vinda para a política tem a ver com muita gente e como é exemplo de muita gente no país por razões familiares. Eu tinha um pai muito ativo que sempre esteve em movimentos ligados ao poder local ou às associações locais e que depois foram, como 25 de Abril, ganhando forma. Efetivamente o meu partido de herança cultural também é o CDS, sempre o foi, mas é sobretudo, e cada vez mais entendo no meu percurso político isso, ou da minha consciência política, esta procura da liberdade e dos verdadeiros direitos das pessoas. Ou seja, trabalharmos para o bem comum, para um bem em que todos são respeitados na sua essência, homem ou mulher. Mas obviamente nós mulheres temos ainda um largo caminho para percorrer, porque creio que a nós, e senti-o isso, e sinto, e vejo, e vamos vendo naquilo tudo que acontece à nossa volta, creio que é sempre mais difícil às mulheres chegarem, verem e vencerem. Têm sempre que trabalhar mais, porque estão sempre sob um olhar clínico e crítico, muito mais forte e muito mais atento por parte de todas as pessoas. Eu, como disse, a minha carreira política, ou a minha presença na política, foi crescendo ali ao pé de uma família que atende a sua intervenção. No primeiro momento do meu pai, depois com o desaparecimento do meu pai, as minhas irmãs estavam mais ligadas também ao partido. Entretanto, dos meus quatro irmãos, das minhas duas irmãs e dos meus dois irmãos, fiquei eu. Fiz parte de determinado momento, porque o meu grupo de amigos também estava ligado ao CDS, tive um convite, fiz parte de várias conselhias do CDS de Vila Nova de Famalicão. Entretanto, tive a oportunidade também de estar na Conselhia e ir para a Junta de Freguesia de Vila Nova de Famalicão e fui na altura, em dois mandatos, fazia parte da mesa da Assembleia de Freguesia. Também estive na Assembleia Municipal de Vila Nova de Famalicão em dois mandatos. E depois há a minha vinda para Braga, porque entretanto já trabalhava, e houve um caminho, não digo natural, mas um caminho de oportunidades em que apareceu este desafio de ir para a Câmara Municipal. Obviamente que foi e é um enorme desafio, uma Câmara muito grande, uma Câmara Municipal com uma dimensão muito exigente, uma exigência a todos os níveis, e quando este Executivo Municipal entrou em 2013, entrou numa realidade de uma Câmara que estava com o mesmo Presidente há muitos anos, que tinha um estilo, uma forma e uma política muito própria. E para nós naquele momento foi um, e para mim em particular, foi um admirável mundo novo em que entrei. Eu vim efetivamente de um percurso ligado à educação, enquanto educadora. Sempre tentei que também a minha parte educadora pudesse ir beber à minha parte de intervenção cívica. Eu acho que é muito importante nós conseguirmos nas nossas profissões levar-nos aquilo que o outro mundo, o nosso mundo mais pessoal nos dá. E acho que eu tentava fazer isso um bocadinho, ou seja, a parte política sempre andou paralelo à minha parte profissional, à minha vida natural. Nunca dissociei isso, sempre tive esta visão mais abrangente das coisas. E quando fui para a Câmara Municipal foi efetivamente um mundo que se abriu, onde ganhei e tenho consciência que ganhei imenso e que tenho hoje uma postura e um olhar muito mais crítico, muito mais atento, muito mais, eu não diria, talvez humano também, e onde eu tive uma oportunidade de crescer muito grande, porque quase tu entras num outro planeta em que tudo é novo à tua volta e que tu tens que te enquadrar. E é este enquadrar que é difícil. Até a tua forma de vestir é questionada. E nós mulheres, ao contrário de um homem, em que não se importa se tu vestis o mesmo blazer ou calçou os mesmos sapatos, se tu fizeres isso, enquanto mulher, tu és, não diria criticado, mas sujeita a uma interpretação. E estas interpretações que as outras pessoas fazem, não as fazem relativamente aos homens. E, portanto, o ter entrado na Câmara Municipal e ter assumido as tarefas e os pelouros que tive, primeiro tive a sorte de ficar com duas áreas extraordinárias, de muito trabalho, obviamente, mas que para mim sempre casaram muito bem, a questão da educação com a cultura e da cultura com a educação, como eu no início dizia. Obviamente que são duas áreas que é quase como aquela imagem gráfica em que nós vemos no mar aquele pico do gelo e que depois, de baixo, do mar para baixo, acho que me entenda, tem aquele bloco de gelo gigante. E é um bocadinho isso. São duas áreas, sobretudo a educação tem um conjunto de raízes muito grande, de muitos processos, e isso obrigou a um trabalho de muita preparação, de estudo, de muita dedicação. E, aliás, a melhor forma para conseguires entrar no mundo da política, ou melhor, do mundo da Câmara Municipal, eu vou reter aqui o mundo da política, o mundo da Câmara Municipal, aquilo, a única, a minha melhor maneira foi dedicar-me 200% ou tudo que eu tinha e focar-me na Câmara Municipal. E foi isto que fiz ao longo de sete anos. Estou, neste momento, a entrar no meu oitavo mandato, em que vivi para a minha vida na Câmara Municipal, ou seja, de uma disponibilidade de 24 horas. Aliás, recordo-me perfeitamente do Sr. Presidente, do Dr. Ricardo Rio, dizer isso mesmo, que o nosso horário era total, a nossa disponibilidade era total. E eu assumi isso, assumi e entendo que tem que ser assim, porque, de outra forma, nós não conseguimos estar, ou melhor, nós conseguimos estar, nós conseguimos estar, nós podemos estar de muitas maneiras. Mas depois, pelo menos como eu vejo as coisas, não estaria bem, porque não estaria a cumprir com o meu dever. E aqui o dever maior é o dever que tu tens quando entras na política. E por isso é que eu, cada vez mais, me vou distanciando de algumas questões políticas, que é esta nossa responsabilidade de fazer o bem. E de tentarmos arranjar as melhores soluções para as pessoas. E de resolver os problemas. E de contornar. E de tentar que as burocracias não sejam maiores, e que não sejam paralisantes de todo o sistema, e que não permita ajudar as pessoas. Se houve um momento... Eu vou-lhe chamar de deslumbramento, porque não encontram aqui já uma palavra primeira. Só houve um momento de deslumbramento da minha parte, ou de ter... Ah, estou na Câmara Municipal, tanta coisa, isto. Depois há um caído na realidade, em que tu não te distancias dos problemas, é a tua profissão maior, e tu trazes esses problemas para casa, e tu vives esses problemas de uma forma absolutamente intensa, porque são teus. E depois há tudo um outro mundo que também se cai, que é aquela... Sobretudo para quem vem do privado, para o público, é um choque. É um choque porque as máquinas são muito pesadas, e uma máquina como o município de Braga é uma coisa que tem muito... É um sistema gigantesco, que é realmente tu encontras pessoas extraordinárias na função pública, e encontras também aqueles exemplos que muitas vezes dão à função pública a pior imagem, mas realmente tu tens, por outro lado, pessoas extraordinárias, dirigentes, e eu tenho tido a sorte de trabalhar com excelentes dirigentes na minha área, é que te passa, não é? Todo aquele peso que tenho a responsabilidade, é que nós não somos papéis, e não desligas o computador ao final do dia e vais para beber um drink, como dizia a Ministra da Cultura, ao final da tarde. Não, e depois há realmente uma complexidade de problemas, de responsabilidades, que torna o cargo efetivo, pelo menos nas áreas em que eu estou, de uma enorme pressão e de uma enorme... Mas que ao mesmo tempo eu dediquei-me, que foi também para suplantar as áreas, o conhecimento deficitário que eu levava, porque eu não dominava as minhas áreas na sua essência. Fui-me socorrendo de pessoas que o faziam, por exemplo, dou o exemplo do meu assessor, Dr. Rui Ferreira, que foi para mim uma ajuda imensa, como as minhas dirigentes, como as minhas chefes de divisão, mas depois há muito... Há muito não, há tudo que tens de ser tu. E aí o ser mulher ajudou-o em determinadas situações, obviamente, não digo que não, porque o sorriso, mas eu acho que isso num homem e numa mulher, o sorriso pode ser a melhor arma para desconstruir algo, às vezes, ou para tornar algumas reuniões menos tensas, mas ao mesmo tempo, o facto de quando tens um problema em cima da mesa, independentemente de seres homem ou seres mulher, tens que resolver o problema e tens que tentar que haja uma solução. E esse foi sempre o meu... tem sido o meu principal objetivo, que é tentar resolver os problemas que nós temos, tentar alavancar projetos que façam sentido na nossa comunidade e fazê-los que eles cresçam. É certo que num início, quando tu és desconhecida, e ou era desconhecida no meio, há sempre aquela curiosidade, há sempre e houve momentos difíceis de uma enorme pressão de pessoas com já muita experiência, as chamadas que... raposas velhas ou aqueles que toda a gente... que eles próprios sabem o peso que têm e que te querem condicionar para tu quereres que determinados projetos avancem ou não. e aí admito que eu, ao longo destes oito anos, fui fazendo alguns ódios de estimação, porque nunca... não verguei a determinadas... a determinadas coisas. Mas isso também depois tem até... tem um bocadinho a ver depois com o que nós somos, com a nossa teimosia, com a forma como nós queremos que as coisas vão. e eu entrei na política... eu entrei na política e saio da política da mesma maneira, que é... nós temos um código, nós temos uma ética, nós temos uma moral e nós não nos vamos corromper e não nos corrompemos e podemos sofrer e sofremos, mas se eu entendo que determinado projeto ou determinado negócio não é melhor para a minha... para o meu território, não é bom para aquelas pessoas, eu não vou assumi-lo e não contem comigo para isso. Isso para mim sempre esteve muito presente. Isso para mim sempre esteve, sempre está presente e, portanto, entendo que nós... que há coisas que são intransportadas intransponíveis na nossa vida e os nossos valores são intransponíveis e, pelo menos, os meus valores são intransponíveis. Obviamente que, e ao longo deste tempo todo, a política, o estar na Câmara, mostrou-me que nós temos que, com certeza, muitas vezes ceder, temos que ser menos intransigentes, mas isto também é a nossa própria evolução enquanto pessoa que também nos vai dizendo como e de que forma nós vamos evoluindo. Mas estes oito anos na política e antes mesmo, a mulher é sempre vista como a menina bonita, a que faz as atas, a que arranja o pano para a toalha da sede, a que coloca as cadeiras... assim, até pode haver um momento no teu trajeto em que isso também possa acontecer ou que tu podes, mas depois há um momento em que isso deixa de fazer sentido porque... porque já não faz sentido. E esta questão da igualdade e de nós procurarmos cada vez mais termos e sermos reconhecidas por aquilo que nós valemos, não por aquilo que nós vestimos, não por aquilo que o teu cabelo hoje está mais ou menos esticado. É algo que nós vamos continuar a fazer durante muitos, muitos anos. Ainda estes dias conversava com uma colega da Câmara Municipal, assessora do vereador, que me dizia eu logo tenho reunião com a empresa X, hoje arranjei-me mais um bocado, se não pensam que eu sou uma catraia e que venho para uma reunião onde se vai estar a decidir negócios de milhões, de terrenos, isto e aquilo. Quer dizer, e faz sentido... e eu entendo-a perfeitamente porque muitas vezes ao longo destes 18 anos eu pensava muito bem, eu vou ter reuniões com as pessoas X, ou seja, tenho que ir de tacão porque assim vou estar mais alta, as pessoas vão me ver de outra maneira, porque tudo, tu, o olho clínico das outras pessoas faz-te esta esta radiografia e avaliam-te por isso, em vez de te avaliarem obviamente por aquilo que tu vais dizer, por aquilo que tu vais propor, por aquilo que tu podes ou não querer propor para aquele projeto, ou para aquele território, para aquela associação. E ao longo destes 18 anos estes foram os grandes desafios de um trabalho muito denso, muito, muitas vezes doloroso, não digo que não, obviamente que teve e tem momentos muito felizes, sobretudo das metas concretizadas, dos projetos concretizados, de vermos as coisas crescerem ou lançar ou lançar determinadas iniciativas e das políticas fazerem sentido e de conseguir chegar a mais gente com determinado projeto, mas é óbvio que quando eu olho para trás percebo que foi algo muito saiu muito de mim e eu só pude fazer isto porque efetivamente familiarmente pude o fazer, tinha a compreensão também do meu marido que por sua vez sendo presente junta compreende aquilo que nós temos que fazer em termos de vida pública e compreendi as ausências como eu compreendi as dele e nisso ajuda muito a que este respeito que existe na relação e compreensão sobretudo porque tens que ter porque o nosso maior encontro era entre eventos ou então até organizar a vida para naquele evento estás com ele ou ele estar comigo e isso é uma feliz coincidência obviamente é talvez a coisa mais importante que acabou por se passar estes 18 anos como algo muito feliz para nós estarmos bem a desempenhar as nossas funções também temos que estar bem em termos emocionais e este equilíbrio é obviamente que é fundamental porque senão muitas vezes pode-se tornar como dizia doloroso e mais difícil e portanto nestes 18 anos ser mulher no executivo o executivo que eu pertenço neste momento aliás hoje já foi um momento histórico as últimas reuniões de câmara têm tido sempre mais vereadoras do que vereadores por circunstâncias que foram ocorrendo mas o primeiro executivo tinha a vereadora Sameiro e eu agora existe uma terceira vereadora neste segundo executivo e no fundo sempre existiu esta presença feminina no nosso neste nesta ida para a câmara municipal também já no executivo que nós fomos substituir também era assim existia pelo menos três mulheres no fundo mas curiosamente sempre três mulheres associadas a áreas que naturalmente por norma estão ligadas às mulheres porque também existe isto na questão política que ainda não está totalmente normalizado ou seja as mulheres têm sempre um lado para o lado mais social também força até da sua própria muitas vezes as suas próprias formações e é natural que depois as mulheres vão para áreas que melhor dominam e que têm mais conhecimento das áreas sociais da educação isso ou do desporto e o direito por exemplo a vereadora Samae isto acabou por acaba também por acontecer fruto daquilo que é os nossos percursos enquanto mulheres mas eu já me devo ter perdido aí um bocadinho não sei se já estou a falar há muito tempo não, não foi interessante dá para perceber que tenho um percurso já longo na carreira política e que é um percurso que exige muita dedicação principalmente a nível de tempo e que às vezes pode ser complicado conciliar é interessante sim sem dúvida a determinado momento tu vives em função daquela que é a tua agenda da Câmara Municipal ou seja e muitas vezes por exemplo os fins de semana nomeadamente naquelas que são as minhas áreas eram tão ou mais ocupados do que a própria semana tu ao sábado e ao domingo acabas acabavas por ter eu digo acabava por ter porque efetivamente com a pandemia acabou por estabilizar aqui para a grande tristeza nossa muitas das coisas mas efetivamente eu tinha eu era um contínuo quase um loop porque começava à segunda-feira e depois quando tu vens com com um registro do privado não é? em que eu entrava no colégio às nove menos um quarto ou o que fosse tu estás a entrar na Câmara às nove menos um quarto também ou seja e sais às sete ou às oito para ir a correr para uma escola para à noite depois ir ao teatro circo para um concerto ou para ir a uma associação assistir a um ensaio e isto depois começa no fim de semana em que tu vais à associação Y ou vais ver o programa que os teus serviços realizaram do serviço educativo e continuas até à noite assim a saltitar de evento em evento e é a tua obrigação ir porque as pessoas esperam por ti e essa é a parte boa da política que é a parte do contato humano e das relações que tu crias sobretudo para mim com as associações com muitas pessoas que acabei por conhecer ao longo destes oito anos e que fazem um trabalho fantástico nas suas coletividades e que têm tal como nós têm uma entrega e um amor por aquilo que fazem muito grande e então tu sentes-te nessa obrigação mas depois é uma obrigação que tu vais totalmente de coração aberto quando as pessoas me dizem mais grupos fotológicos mais festivais eu vou com todo o gosto eu aprendi a gostar é uma arte única e muitas vezes não compreendida e vivida com muitas dificuldades pelos folcloristas isto é um exemplo mas tens que a determinado momento tens que amar o que estás a fazer e pronto e torna tudo ainda mais fácil exato é mesmo isso Olga quer chegar a falar um bocadinho sobre o teu percurso sim como tu gosto o meu percurso realmente é muito disparo aqui do percurso da Líbia eu ingressei nestes meandros políticos há relativamente pouco tempo portanto estou na política apenas desde 2017 quando a constituição do partido iniciativa liberal mas antes de falar no percurso eu gostaria só de dar aqui um enquadramento em relação ao tema que estamos a discutir portanto mulheres na política e para percebermos de certa forma alguns números que temos visto nomeadamente o número de mulheres que estão com assento parlamentar por exemplo aqui em Portugal temos aproximadamente 35% de mulheres isto respeitando as cotas que foram estabelecidas e verificámos também que isto não é um problema só português portanto isto é a nível europeu também se verifica que apenas um terço dos lugares são de mulheres com assento parlamentar nos países europeus o que faz questionar realmente é porque é que são estes números só são estes números de mulheres que estão na política então fiz aqui uma pequena pesquisa e achei curioso verificar o caminho que nós tivemos cá em Portugal desde o século passado portanto só nós só em 1911 a história até engraçava porque foi uma viúva médica médica cirurgiã que verificando uma lacuna na lei aproveitou para fazer o seu primeiro o primeiro voto de uma mulher votou esse isolado que logo a seguir foi retirado esse direito isto porquê? Porque a lei realmente referia que teria que ser um cidadão português capaz de ler e escrever portanto essa viúva estava perfeitamente com estas competências e teria que também ser chefe de família portanto sendo viúva também era chefe de família e tinha mais de 21 anos portanto ela aproveitou essa lacuna e exerceu o seu direito de voto certo é que depois foi em 1913 foi retirado ou melhor foi redigida novamente a lei e aí sim foi colocado apenas cidadãos portugueses do sexo masculino entretanto vários anos foram seguindo e já no Estado Novo curiosamente já foi aberto novamente a possibilidade de as mulheres poderem votar mas com algumas limitações e restrições impostas nomeadamente terem estudos terem habilitações literárias e mesmo até curiosamente teriam que ter um pagamento um perdial uma compartilhação perdial qualquer coisa de gênero o que é certo é que era preciso ter alguma capacidade financeira alguma remuneração e ter habilitações ou seja era muito restrito e ainda assim com todas as outras restrições chefe de família maiores por aí fora entretanto em 1968 ainda com Marcelo Caetano sim conseguimos abrir aqui a possibilidade de o voto ser para todos os cidadãos portugueses embora ainda que tenham que sejam capazes de ler e escrever em 1975 sim na revolução da 25 de Abril 1974 desculpa na revolução da 25 de Abril então sim é que o voto ficou a ser universal igualdade direito de voto homens e mulheres isto só para dizer o seguinte embora tenha sido em 1974 só em 2011 é que tivemos a primeira vez uma mulher eleita a representar a República uma segunda figura mulher a representar a República Portuguesa portanto tivemos aqui a primeira mulher em 2011 a ser eleita como presidente da Assembleia da República a Associação de Esqueles 26 anos depois isto foi um caminho é um caminho longo é um caminho longo que tem que ser feito e está a ser feito eu a minha experiência a minha experiência dado que venho de uma área completamente diferente da política portanto na minha área farmacêutica ou pelo pelo tempo que tenho estado na política na verdade eu não tenho sentido essa pressão de homens e mulheres ou desta dicotomia ao exercer a função acredito que ela exista acredito pelos números que são expostos assim eu não posso eu não posso falar de outra forma não com o meu isento mas pelos números que estão realmente expostos explanados todos os dias o que é certo é que também a experiência que me diz agora já na área política nós dificilmente conseguimos trazer mulheres para a política eu não sei se tem a ver com o facto de ser um partido novo recente mas na verdade não temos grande disponibilidade de mulheres para abraçar um projeto político mais uma vez reforço pode ser pelo facto de ser um partido novo e não estar tão despertas para esta para esta pronto também me parece e eu ingressei nesta vida política numa fase da minha vida onde tenho mais estabilidade familiar porque realmente o contexto familiar é uma questão importante para uma mulher ingressar na vida política portanto é uma fase em que as minhas filhas já estão autónomas e consigo mais facilmente dedicar-me a este bem comum a esta vida política exatamente portanto isto também é uma questão que tem que estar perfeitamente salvaguardada e estudos dizem mesmo isso que as mulheres até ingressam na política mais tarde portanto quando os filhos já têm alguma autonomia ou então têm uma reta guarda familiar muito boa que eles conseguem ajudar portanto isso é outro facto que nos pode aqui permitir fazer uma leitura sobre os dados que nos são dados posto isto gostaria só de dar um bocadinho a minha experiência no sentido em que o que eu senti é que já existe abertura efetivamente para as mulheres participarem ela existe nós temos de certa forma que também a aproveitar e dar o passo e ter a iniciativa para o fazer isto mais uma vez é o meu exemplo eu sempre fui uma pessoa atenta no que se passava na sociedade à minha volta e como muitos de vocês com certeza estavam descontentes com algumas medidas que são tomadas algumas posições do governo e fazíamos críticas naturalmente mas havia uma coisa que a mim me dava algum me perturbava era eu estou ok eu critico mas então o que é que eu posso fazer para mudar e foi esse o grande impulso foi se eu quero mudar eu vou ter que fazer por isso vou ter que fazer por isso mas também não é fácil nós estamos a falar mas também não é fácil chegar ao poder político chegar não é fácil então às vezes também temos que estar atentos a sinais e eu acho foi isso que aconteceu foi numa pequena notícia uma notícia que apareceu no Observadores quando se falava em que se estava a criar um movimento iniciativa liberal aquilo era uma associação era um movimento ainda não era um partido e que esse movimento estava a preparar um manifesto manifesto esse chamado Portugal Mais Liberal baseado no manifesto Oxford de 1947 eu não sabia o que aquilo era tão pouco eu não conhecia o que era o liberalismo mas tive curiosidade e fui ver o que era o manifesto de Oxford de 1947 quando li o manifesto curiosamente achei que aquilo encaixava quase como uma luva nos meus princípios isto em 1947 portanto a minha primeira a minha primeira reação foi eu sou praticamente o que é que está se é isto que o movimento defende eu estou aqui para participar neste movimento foi um bocado este o o impulso e procurei portanto foi todo um trabalho de campo eu procurei no observador portanto o observador tiveram vários entrevistados e eu procurei encontrei um dos entrevistados no LinkedIn e enviei-lhe uma mensagem bem se isto é ser liberal e se vocês estão a trabalhar e querem promover este movimento podem contar comigo porque eu sou liberal eu sou mesmo aquela do slogan sou liberal e não sabia e então foi aí que começou toda a ligação com o movimento o movimento teve várias pessoas a participar colaborativamente na elaboração do manifesto então percebeu-se que havia aqui talvez um espectro político que poderia ser explorado e partiu-se então para a constituição do partido onde também andei a angariar assinaturas na rua de Santa Catarina para a constituição do partido a iniciativa liberal entretanto pós esta situação convidaram-me para fazer parte da comissão executiva ainda com o primeiro presidente da iniciativa liberal Miguel Ferreira da Silva eu gostava só de dizer uma das frases que eu disse na altura porque havia poucas mulheres realmente a fazer parte do partido e tinham dificuldade em arranjar mulheres e eu perguntei mas vocês querem que eu vá que eu seja vá para a comissão executiva porque percebem que eu tenho mérito e que eu sou capaz de contribuir para a iniciativa ou porque precisam de uma mulher para a iniciativa é que se for por aí bem se for por aí eu de certo dia na mesma porque eu sabia que tinha contributos a dar mas realmente foi uma questão que me assolou eu não queria ir por essa via percebem eu queria ir porque realmente valorizavam aquilo que eu fiz e eu acho que nós mulheres temos que cada vez mais perceber que somos realmente temos muito muito a dar muito a dar como os homens estranhem eu não quero de forma alguma criar aqui qualquer tipo de dictumia entre homem e mulher mas na realidade o que acontece é o seguinte nós temos uma nós somos a nível de de número demográfico homens e mulheres temos mais ou menos somos equiparados aliás até somos mais mulheres do que homens em Portugal somos mais 4% para aí de mulheres se temos uma representação política maioritariamente homens como é que vamos representar uma sociedade no seu todo portanto nós temos que ter alguma representatividade feminina no governo até porque nós temos sensibilidades diferentes temos necessidades diferentes que são naturais experiências diferentes que são naturais portanto eu acho que faz todo sentido que tínhamos as duas representatividades estudos dizem que 30% de uma representatividade já temos massa crítica para ajudar nas decisões que neste momento é o que temos no Parlamento 30% 40% já teríamos aqui alguma algum equilíbrio algum equilíbrio a paridade só se chega aos 50% neste momento nem se pode falar em paridade não é? eu já não diria que haveria necessidade de uma paridade é que isto é 40-60 ou 30-70 para ambas as situações podia ser 40 homens e 60 mulheres não é? percebem? portanto nós para termos representatividade ao número de portugueses que somos homens e mulheres certo faz todo sentido lutarmos por esta por esta igualdade no fundo representativa porque só assim é que conseguimos representar todos os portugueses exatamente e em relação exatamente a essa disparidade de mulheres e de homens na política gostava de perguntar às duas qual é que é a vossa opinião em relação a esta lei da paridade lá está as cotas Olga já explicaste um bocadinho se calhar então começava pela Lídia gostava de saber a vossa opinião elas as cotas e primeiro foi a lei da paridade e depois a lei das cotas elas têm que funcionar porque nós neste momento ainda não estamos não temos a nossa sociedade preparada para que seja de outra forma e se elas não forem impostas tu podes ter a certeza que não tens lá nenhuma mulher nem que ela seja a pessoa mais bem preparada que que tenha uma experiência e currículo que o demonstre porque pura e simplesmente com um sistema tão fechado como nós temos em termos e sobretudo quando as coisas se põem em termos de partido mas também até em termos de em termos económicos também porque isso também se vê por exemplo nos lugares de topo de muitas empresas que não encontras tantas mulheres assim e se não existir estas estas porcentagens a terem que ser respeitadas efetivamente tu não terás mulheres lá e isto de alguma forma também obriga os partidos e as empresas a procurarem investir mais em ter mulheres e em cativá-las mais para trazê-las para a vida pública ou para trazê-las para a vida empresarial porque se existe no mundo dos homens ou neste mundo que isto é histórico é cultural há pouco dizíamos isso quando falávamos com o microfone fechado isto é cultural efetivamente e muitas vezes até nós involuntariamente em alguns pensamentos nossos acabamos por ir nesta corrente e que tem que ser objetivamente contrariada porque só assim é que conseguiremos isto que a Olga falava desta necessidade de existir uma maior igualdade porque efetivamente depois na decisão no pensamento na construção de políticas e de decisões que vão ao encontro e que têm que ser tomadas para beneficiar as pessoas as mulheres têm por força também de um conjunto histórico um conjunto de vivências e circunstâncias que também ajudam a que um conjunto de decisões possam ser tomadas de uma maneira diferente do que um homem ou seja isto para quem está a decidir os nossos destinos e quem pensa um país e depois isto quem pensa um país mas depois quem pensa uma autarquia e quem pensa tudo em escada acaba por ter um impacto muito grande na nossa vida que é o nosso dia-a-dia desde a escola ao centro de saúde ao supermercado a questão tão simples de por exemplo o facto dos supermercados funcionarem ao fim de semana ou ao domingo isto é muito discutível e então no partido como o meu ainda mais que que somos também não funciona ao domingo está tudo fechado por acaso em Espanha também não e estamos aqui a respeito da família daqui também que estão muitos destes trabalhadores destas superfícies comerciais mulheres tudo isto tem repercussões obviamente e com um forte impacto na vida das pessoas e por isso mesmo nós temos que batalhar temos que à nossa maneira como digo da melhor forma tentar que a mulher seja valorizada por aquilo que é e por aquilo que demonstra ser e seja respeitada por isso seja respeitada por isso isso é absolutamente essencial eu estava só de acrescentar em relação aqui à questão das cotas eu tenho uma posição um bocadinho intermédia talvez porque eu acho que foi uma medida que impulsionou mais rapidamente a que as coisas acontecessem isso acho pronto é neste momento eu penso que já temos uma abertura já bastante já temos uma abertura satisfatória digamos assim o que me custa aqui na questão das cotas é é o facto de não valorizarmos o mérito é aí que a mim me causa algum arrepio no sentido em que imaginemos que temos dois candidatos é que isto pode acontecer para o mesmo lugar mas porque a cota obriga é essa a questão obriga nós temos que optar pelo candidato menos capaz por exemplo que neste caso terá que ser a mulher porque é disto que estamos a falar e porque realmente não tinha pode não ter ocorrido pode não ter uma série de competências pode acontecer porque somos obrigados perante uma lei de escolheres aquela pessoa portanto neste sentido eu acho que primeiro não valoriza as mulheres e segundo não está a ser justo não está a ser justo Olga mas não há sistemas perfeitos acredito há sistemas perfeitos e nós ainda não alcançamos acredito talvez até por estarem eu não conheço só que não conheço em profundidade o vosso partido que possa fazer qualquer juízo de valor mas aquilo que eu aprendi e fui vendo ao longo destes destes meus anos todos e sobretudo na vida política mais ativa não é? quando tu estava noutras funções não era não tinha tanto essa perceção aliás eu talvez há com 20 anos eu achava que era um disparate que morasse o dia da mulher porque para quê? nós somos iguais aos homens nós não sei isto até é diminuir-nos pensava eu de lá para cá não é? quando tu vês as atrocidades no nosso país mas muito mais que o nosso país neste mundo fora desde a África de tudo tudo onde os direitos das mulheres são todos os dias a toda hora são absolutamente albarroados não são respeitados quando vemos os números que vemos da violência doméstica quando tudo isto não é? que vai trabalhando para que os direitos das mulheres não sejam salvaguardados e que existe este desrespeito pelo ser mulher eu hoje o que é que eu dizia com 20 anos que era uma uma pateta não é? não tinha noção da gravidade e daquilo que as mulheres têm que ser respeitadas para para se afirmarem na vida e eu admito que até na iniciativa liberal não sei não posso dizer que haja um entendimento diferente até porque não tem histórico e no fundo histórico não quero histórico de 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 não existir tantas lutas e tantas de resolver porque nos nos ditos partidos mais tradicionais essas essas disputas estão muito mais acesas e são muito mais fraticidas e tudo e é mais complicado mas ainda há dois dias o Rui Rio disse exatamente disse 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 sem dúvida sim sim a encontrar mulheres para até encontrar algumas listas e por isso aquilo aquilo que será concordas com isso e toda a gente concorda e diz muito bem mas depois vamos para as reuniões onde estão ali a montar as coisinhas ponho um ponho outro ponho um ponho outro e depois as coisas não acontecem como como reza essa história e portanto eu também não sou aliás eu lembro-me quando as cotas foram votadas no parlamento quando essa lei foi votada o meu partido que teria na altura 14 14 de deputados quase não dividiu a meio mas lembro-me que 5 ou 6 votaram com a doutora Assunção Cristas a favor das cotas também votou o Pedro Mota Soares que tinha sido ministro da Solidariedade Social e a Isabel Garrissa Neto pelo menos esses 3 votaram e os outros não ou estiveram-se porque mesmo dentro de um partido há entendimentos diferentes mas eu sou a favor sou a favor porque estamos a trabalhar para uma para existir num momento em que isso que a Olga há bocado exemplificava e muito bem e eu concordo e assino por baixo não tem é que acontecer e acontece o que naturalmente tem que acontecer porque é assim que deve ser e nós temos países europeus que têm uma cota e que têm uma cota que têm mais mulheres no parlamento até uma porcentagem maior e que não foi necessário simplesmente culturalmente as pessoas já o aceitavam com alguma naturalidade mas certo é isto nós também temos que passar ou seja nós também temos que passar esta ideia de que as mulheres valem os homens já o têm feito já o têm feito naturalmente curiosamente até os homens já o têm feito eu não sei se vocês leram o artigo da opinião do do António Guterres que realmente diz uma coisa que eu poderia terminar com isto porque as mulheres são fantásticas não porque ele diz já agora posso não é que ele diz que em geral quando as mulheres lideram governos assistimos a um maior investimento na proteção social naturalmente pronto há aqui áreas em que as mulheres são mais dadas quando as mulheres estão no parlamento os países adotam políticas mais eficazes de combate às alterações climáticas quando as mulheres negociam a paz os acordos são mais duradouros e ainda diz mais que na resposta à Covid os países governados por mulheres tiveram resultados mais positivos portanto eu estou a dizer isto só para reforçar isto foi um homem que está a escrever portanto que nós não temos que ter medo das mulheres de se chegar à frente e de fazer as coisas pelo contrário as juízas portuguesas pelos vistos são aquelas que aplicam as pendas muito mais duras nos 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 julgamentos que fazem portanto só temos que sim claro que sim concordo todos temos muito a dar quer homens quer mulheres agora temos que defender quer os homens quer as mulheres esta igualdade portanto ou seja acima das cotas é importante haver esta desconstrução social desta dominância masculina na política e se calhar para já é um meio necessário para atingir um fim resumidamente agora se calhar passamos a uma pergunta um bocadinho mais pessoal feita feita aqui pela Isabel Cardoso e que é direcionada à Líbia com um cargo político consegue conciliar a família com o exercício do cargo sem culpas? Nem sempre ou pelo menos houve ao longo destes oito anos eu sempre tive há pouco como dizia da parte do meu marido há uma total compreensão porque também partilhamos o mesmo neste momento o mesmo modo de vida aquilo que eu sei mais falta ao longo destes oito anos foi obviamente a minha família mais direta dos meus irmãos e da minha mãe e confesso que houve há dois anos com 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 o falecimento da minha mãe um momento mais difícil para mim porque efetivamente foi perceber que não estive tanto tempo quanto creio que deveria ter estado e que obviamente aí tens tens culpas ou sentes aquela culpa de gostarias de ter passado mais tempo com porque efetivamente a vida acabou ali mas obviamente sei o quão feliz a fiz por estar onde estive por estar no cargo que desempenhava sei que a fiz muito feliz e que portanto essa talvez é a minha culpa assumida de não ter passado mais tempo com a minha mãe que deveria e que e que obviamente o tempo não volta para trás mas e que é e que é a parte mais difícil sem dúvida e obviamente quando vives momentos difíceis na parte política política ou partidária tens a tua família e portanto tu tens que sempre tentar fazer aqui um melhor equilíbrio destes dois mundos porque o equilíbrio o teu equilíbrio familiar é absolutamente fundamental para que tu estás bem e para a cada dia que vais trabalhar que é o teu trabalho é a tua missão estejas bem e possas desempenhar da melhor maneira o teu trabalho porque vai estar a ajudar os outros sem dúvida nenhuma mas ter um cargo político às vezes requer muita exposição e muitas críticas e às vezes é difícil dissociar os problemas profissionais imagino dos problemas pessoais é quem vai para a vida pública tem que estar consciente que vai ouvir muita coisa má que vai ser vai haver muita gente que é injusta contigo mas tens que andar para a frente porque se achas que estás a fazer obviamente que todas as críticas têm que ser entendidas da melhor maneira não é eu não digo que no início não foi fácil para mim mas depois também compreendi que há um determinado aprendi a lidar com as redes sociais ou seja tens que lhe dar o verdadeiro valor que elas têm porque muitas vezes as redes sociais são só um conjunto de pessoas às vezes sempre os mesmos sempre os mesmos grupos sempre as mesmas pessoas que vão que pronto entendem que tu não tens que estar ali entendem que tu entendem que tu és um alvo a abater faças tu bem ou mal isso é absolutamente indiferente portanto tens que te vacinar contra isso tens mesmo que te vacinar contra isso e ao longo destes oito anos eu tive alguns episódios mais ou menos caricatos mas houve um momento que por exemplo com as redes sociais disse a partir de hoje não vejo mais depois alguém me ia contando olha faça-se isto mas não vi porque era acaba porque é um as pessoas são desagradáveis não é e ninguém gosta de ser insultado gratuitamente portanto tens que compreender tens que separar também o trigo do joio perceber que às vezes algumas críticas que te façam até podem fazer sentido não é e aí vais usá-las para melhorar mas isso é como tudo são os avisos da navegação do nosso dia-a-dia que o nosso amigo também nos diz olha que não tivestes bem olha que se calhar aquilo ali não deu resultado temos que mudar olha temos que acabar com aquilo isso naturalmente tem que acontecer não é dizem aqueles ditados que só não só não erra quem não faz portanto nós temos que estar temos que fazer temos que ir temos que ouvir obviamente às vezes as coisas correm melhor outras correm menos bem e a nossa obrigação é no dia seguinte estar ali para e dar o peito às balas não é e é lutar por aquilo que nós acreditamos sobretudo por isso sermos coerentes e manter os nossos valores acima de tudo sim completamente completamente isso é verdade e Olga vida familiar vida política é possível conciliar não é? é é eu tenho realmente a minha retaguarda que é o meu marido faz um apoio fantástico portanto as minhas filhas realmente já estão crescidas já não dependem tanto da presença dos pais em casa mas efetivamente tem que haver essa disponibilidade e e essa disponibilidade também tem que ser dada ou seja a família também tem que perceber que nós dando menos tempo à família é por um bem maior ou algo que nos concretiza a todos portanto ainda antes de vir antes de vir agora para esta sessão fizeram que estão estarmos a ver 20 minutos uma sessão uma sessão 20 minutos fica um bocadinho aqui connosco mas eu tenho que me preparar mas eu não podia não podia deixar estar aqueles 20 minutos porque aquilo que tu que tu estavas a dizer a Carolina se às vezes pesa na consciência pesa e pesa e nós às vezes temos que fazer este balanço hoje não lhes dei amanhã vou compensar ou vou temos temos que fazer e pronto e tenho conseguido e tenho uma força muito grande porque eles estão sempre também a apoiar-me e isso vale muito porque se não tivéssemos realmente essa do outro lado alguém a dizermos ok vai vai está tudo bem mas vai não te preocupes vai não te preocupes vai é verdade não seria tão fácil não acredito que não mas isso a questão da maternidade é um tema complicado porque por exemplo no teu caso e no caso de outras pessoas os filhos já são mais crescidos mas se calhar numa fase em que ainda estão a ponderação da gravidez as licenças de maternidade às vezes até para empregadores mesmo até se inibem quase de empregar por essas questões e é uma realidade é uma realidade que é infeliz mas é uma realidade e por isso é que nós quando falamos em igualdade temos que falar em igualdade em todos os vetores em todos os setores vetores como queiramos chamar da vida da vida da mulher e do homem portanto nós temos que partilhar realmente o homem e a mulher tem que partilhar muito do que é uma vida em comum e como tal se assim for ambos vão ter a mesma disponibilidade para abraçar alguns projetos o facto da maternidade e das licenças de maternidade agora existem as licenças de paternidade e que eles também podem usufruir um tempo mais alargado dessa mesma licença e partilhá-lo com a mulher e com isto acaba por não ter uma consequência tão negativa como existia até agora para a mulher se realmente essas licenças forem partilhadas pronto há aqui várias estratégias que podem ser utilizadas para minimizar esse efeito temos é que as promover e o homem tem que ter consciência também das limitações que estão que acabam por causar às mulheres e vice-versa e vice-versa portanto se todos contribuirmos acho que todos conseguimos participar nesta sociedade e mais é que depois aquilo que para mim me incomoda que para mim é extremamente corrói-me são as injustiças portanto quando há desigualdade já há injustiça só por si portanto é para isto nós temos que lutar é uma igualdade no sentido em que todos tenhamos o mesmo contributo na sociedade e as mesmas ferramentas para sermos felizes e para atingir os nossos objetivos é um bocado este o meu foco e é por isto que eu também quero lutar apesar de haver licença de paternidade atualmente continua a haver uma tendência a não ser utilizada não mas agora é obrigatório os pais têm mesmo que retirarem sob pena de serem algumas medidas mas sim isso felizmente ajuda não é a que esse esforço não fique tão clivado e haja tantos problemas mas sim e de forma geral consideram que ainda temos um longo caminho a percorrer para se atingir esta tal igualdade de género ou estamos no bom caminho temos que fazer mais o que acham Lídia se calhar eu acho que nós estamos no caminho acho que o caminho cada vez vai sendo não digo mais fácil até porque esta por exemplo esta situação da pandemia veio novamente a criar aqui aumentar agravar vários problemas de variadíssima ordem e normalmente são as mulheres aquelas que acabam por ter uma fatura mais pesada haver uma família média que a mãe tem as tarefas da casa muitas vezes podem estar partilhadas é certo com o marido o companheiro o homem mas sobre ela recaem muitas das tarefas naturalmente ou da casa ou dos filhos ou disto e daquilo e neste momento com a situação que vivemos isso nota-se ainda mais pelo menos são muitos os relatos que vamos ouvindo das mulheres à beira de um ataque de nervos mas eu creio que estamos no bom caminho vai existindo vai existindo maior consciência acho que é importante a ter as próprias mulheres que devem ser as primeiras a serem a serem mais companheiras da outra mulher acho isso acho que neste momento a lei vai vai começando e vai protegendo isso e creio que há um caminho há um caminho longo mas é como o exemplo de cada uma de nós nas nossas ações que pode ser na câmara pode ser na caixa de operadora do supermercado na escola na varreira rua que nós todos temos que dar estes exemplos de que somos capazes das nossas funções que nos temos que interessar pela vida pública eu de muitas de muitas só um segundo só aqui um pequeno para ouvir um bocadinho de barulho de muitas visitas às escolas e de de conversar com os alunos dizia-lhes mesmo eu era educadora de infância ou seja eu estou aqui hoje sou hoje sou vereadora e o meu percurso qual é? é o vosso saí de uma escola fui para um curso mas sempre estive preocupada em com com o meu meio com aquilo que me rodeava com com aquilo que as pessoas com estas leis que as pessoas também fazem para mim aquilo que eu logo há pouco dizia não é? que se questionava sobre estas determinadas medidas que o governo faz determinadas coisas que vão acontecendo se nós vamos deixando que à nossa volta as coisas vão acontecendo e que nós até não gostamos da forma como os lixos são recolhidos da forma das políticas de mobilidade do que for nós temos que nos começar a interessar e para isso nós temos que nos começar a ler a perceber onde é que a nossa voz pode ser ouvida e a nossa voz pode ser ouvida de muitas maneiras podemos ir à assembleia de freguesia podemos assistir às assembleias de freguesia perceber o que é que o que é que acontece colocar questionar o 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 é o que aconteceu agora ou de algum tempo para cá os eleitos quer nas juntas de freguesia quer nas autarquias sobretudo estão muito mais próximos estão têm horas de atendimento liga-se e consegue-se pelo menos este é o exemplo que eu vejo e que eu também tenho e que é possível reunir-se e que é possível falar-se e isso aproxima-te e depois cada vez mais por exemplo há movimentos de cidadãos independentes que não têm onde estar sobre o meio égido de um partido político que que se organizam há muitos exemplos pelo pelo país fora é claro que depois há os partidos que vêm e que estão organizados para o sistema funcionar mas lá está nós todos temos que nos responsabilizar por aquilo pelo sítio onde nós vivemos pela cidade que escrevemos escolhemos viver e fazer dela um espaço melhor porque é o espaço que os nossos filhos estão a crescer que nós vamos que nós estamos a viver que nós vamos ser mais velhos e que vamos precisar de ter aquela passadeira rampiada que é para poder passar porque já não me vou mover com tanta facilidade que em determinado lugar é preciso mais iluminação porque há tantas coisas em que nós que nós podemos ajudar para a cidade ser melhor e por outro lado podemos ser voz de força para isso mudar e depois é também aquela aquele direito e aquela obrigação que tu tens que é num momento devido exerceres o teu direito de voto que foi algo que custou tanto a conquistar e então as mulheres custou tanto a conquistar não é e nós podermos exercer esse direito pleno e conscientemente e que não seja o nosso marido a dizerem quem é que tu vai ajudar não é quer dizer nós há 50 anos nós não podíamos sair do país há 50 talvez sim não podíamos pedir permissão ao nosso pai ao nosso marido continua a acontecer em alguns países e não existem países assim quer dizer nós já demos já progredimos muito mas o caminho continua eu acho que é um caminho que nunca estará acabado portanto nós todos temos esta responsabilidade e é com alguma ilusão que por acaso é uma algo que ainda me dá alguma alegria falar e esperança porque eu acredito nestas nossas meninas nestas nas ritas nas joanas nas carolinas e obviamente nas algas todas que 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 tenham força e para continuarmos a mudar bem eu não me vou repetir porque a Lídia disse exatamente tudo o que o que o que seria para dizer portanto sim estamos no caminho acho que estamos num bom caminho sim acho que temos que de certa forma chamar as mulheres para esta vida mais participativa para a cidadania e mais representativa até porque curiosamente Aristóteles já dizia quer dizer todo ser humano por natureza é político o ser humano são homens e mulheres não são só homens portanto e fazer política não é mais do que ter ações fazer ações participar de uma forma ativa para um bem comum que é uma sociedade que é uma comunidade que é uma cidade portanto isso todos nós sabemos fazer todos nós sabemos fazer eu mais uma vez vou referir a Lídia disse muito bem que também vai da área educadora eu sou farmacêutica portanto todo o meu percurso foi estudei ciências farmacêuticas exerci farmácia e hoje estou numa função política ou seja todos nós podemos ser políticos para isso só queremos ter vontade e iniciativa e depois sim bola para a frente vamos lá melhorar este Portugal porque isso depende de cada um de nós não é? depende de cada um de nós das nossas ações e pronto e é isso que estamos cá a fazer e espero pelo menos conseguir nós Lídia hoje e com a Carolina passar aqui um bocadinho esta energia boa para promover e trazer mais mulheres para esta para esta tarefa não é? e porque só assim é construirmos um Portugal mais justo e equitativo igualitário só assim é que chegaremos lá é mesmo isso como diz o ditado o caminho faz caminhando e estamos a caminhar para isso ainda ainda há um caminho ainda muita estrada para andar como dizia o Jorge Palma na música e no seguimento deste caminho a percorrer queria-vos perguntar qual a importância que vocês atribuem a este dia internacional da mulher e a ser celebrado se calhar começo por Tioga no fundo este dia é um marco relembrarmos pelo menos no fundo relembrar que há uma luta houve uma luta e que não a devemos esquecer porque isto não foi uma conquista fácil esta igualdade digamos esta igualdade de género portanto nós aqui associamos muitas vezes até ao próprio feminismo bem eu agora também posso usar outra palavra eu descobri que era feminista eu sou feminista e não sabia é um termo que pode induzir em erro como? feminismo é um termo que pode induzir em erro completamente eu tinha urticária à palavra feminismo porque realmente era aquilo o conceito que estava amplamente divulgado distorcia completamente aquilo que é verdadeiramente o feminismo e então o feminismo liberal traduz-se acho que uma grande parte das mulheres de hoje em dia isto não tem que ser conotado à iniciativa liberal obviamente é um feminismo que defende sim a igualdade de género não é uma luta entre mulheres e homens é uma luta por uma sociedade igual pelo princípio da igualdade entre um e outro e a partir daí sim sou feminista e hei de lutar por esses direitos seja ele para homens seja ele para mulheres porque cada um há de ser as suas questões a ser verdadeiramente defendidas portanto é importante às vezes esta marcação que é para não esquecer que estas lutas existem e que devem e que não podem cair no esquecimento porque às vezes temos dado determinadas situações dadas como adquiridas e depois mais tarde verificamos que afinal não eram assim tão adquiridas e que foi preciso mesmo lutar e a luta continua Sim Também sou feminista se isso significar defender a igualdade às vezes o problema de muita gente que não concorda com o feminismo é porque muitas mulheres que defendem um suposto feminismo às vezes vão um bocadinho para além do que é o significado e deturpam a questão Mas isso é o problema de todo e qualquer radicalismo seja à direita seja à esquerda Claro e que deturpa efetivamente depois a bondade das das designações daquilo que realmente a igualdade entre o homem e a mulher é algo natural Eu acho que há outra questão que é nós não precisamos de um coletivismo para defender determinadas coisas que são intrínsecas são naturais portanto se cada indivíduo fizer uma defesa em si pela igualdade direitos se cada indivíduo fizer o conjunto vai levar a sociedade está valorizado claro Ou seja nós não precisamos de alguém que nos venha incutir ou trabalhar a nossa mente num determinado sentido ou seja cada indivíduo só um dos indivíduos consegue mobilizar uma sociedade num determinado sentido e por isso este tipo de feminismo é um feminismo também individual cada um acredita que é assim que deve ser e é assim que vamos lutar e a luta depois acaba por ser conjunta É isso às vezes eu acho que às vezes acaba por numa luta pela igualdade acaba ainda por se criar mais grupos mais segregação e devemos é pensar as pessoas como indivíduos e na igualdade porque cada pessoa é um indivíduo seja o que for seja mulher gay não interessa cada pessoa é uma pessoa e acho que resumidamente é isso Lídia qual a importância que atribui a este dia? É isso que agora foi um bocadinho falado é importante hoje em dia a nossa vida os nossos 365 dias são vividos com muitas comemorações e dias marcantes e este não é mais um é um dia que acabou por ter acaba por ter fruto de um conjunto de factos históricos que depois a própria Nações Unidas em 1975 entendem efetivamente criar este dia para para a sua comemoração para ficar devidamente balizado e organizado para ser mundialmente comemorado ou mais comemorado vivido e marcado e como há e é algo que ainda está muito presente é como pensar o dia das vítimas do holocausto é algo muito presente é algo que não nos podemos esquecer algo que deve estar em nós e deve ser algo marcante para nós e portanto é importante que ele seja falado vivido comemorado das diferentes maneiras mas que se fale dele que se perceba que tem que se dizer que hoje é o dia das mulheres não como muita gente dizia para dar as flores e tal não é por aí talvez possa ser por aí para algumas mulheres para outras é preciso mais do que isso mas sobretudo é um dia para chamar a atenção que ainda há muitas desigualdades no nosso mundo e Portugal também muitas mas noutros países atrocidades tamanhas que é preciso pelo menos neste dia ainda mais se esteja atento a elas para que não fiquemos imunes a esta normalização que às vezes as coisas acabam por ter é normal que exista a mutilação digital em determinado país não é normal não pode ser normal que as crianças com 5, 6, 7 anos sejam prometidas a umas pessoas de idade sei lá essas atrocidades não podem acontecer nós não podemos achar que isso é normal e portanto estes dias são muito importantes para para esse recordatório é mesmo isso no seguimento da conversa em relação ao Dia Internacional da Mulher há alguma mulher que gostariam de homenagear neste 8 de Março Lídia começo por ti eu há pouco já falei da minha mãe e que é sem dúvida nenhuma para mim um exemplo de uma lutadora enorme que fez a vida dela um serviço não só à família mas sobretudo também um conjunto de pessoas que se abeiraram dela e que ela se ajeitou ajudou mas eu até de uma forma mais política queria dar nota de uma pessoa que eu sempre admirei e que já não está também entre nós que é Maria José Nogueira Pinto que foi uma uma mulher extraordinária uma advogada teve fez carreira política dirigiu a maternidade Alfredo da Costa pertenceu ao CDS teve no PSD também morreu com um cancro muito nova mas que era uma mulher de uma verticalidade enorme e que eu aconselho a lerem uma biografia dela tenho um livro no que acaso devia ter lhe trazido aqui para o pé de mim não me recordo quem me escreveu mas recordo-me de algumas coisas dela nomeadamente o o último texto que escreveu quando estava a promover e que mostrava também a grande fé que ela tinha nos homens e em Deus mas conto-vos um episódio que para mim foi marcante da forma que nós devemos estar na na vida pública ela era subsecretária ela foi a primeira subsecretária de Estado creio eu de um governo de Cavaco Silva o secretário era o Pedro Santana Lopes e na altura ela interditou um conjunto um concerto um conjunto de iniciativas culturais que ia acontecer no Estado de Alvalade quando esse estádio ainda tinha uma famosa pala acho que agora já não tem pala e ela por questões de segurança disse que não podia acontecer o concerto e passado algum tempo o concerto o houve o Santana Lopes permitiu que o concerto acontecesse e ela permitiu-se porque porque ela desautorizou e porque ia contra aquilo que ela tinha que ela entendia que não devia acontecer e é esta verticalidade que nós temos que ter na vida que é pese embora todos os tipos de arranjos e arranjinhos e conveniências que possam existir entre determinados sistemas quer económicos quer políticos quer o que seja nada é mais importante daquilo que nós pensamos e daquilo que é aquilo que nós achamos que deve ser e neste caso ela entendia que pelos relatórios técnicos que existia não existiam condições para aquele concerto acontecer e interditou e foi desautorizado e saiu pelo pé dela e eu é uma pessoa que eu em termos políticos admiro muito uma mulher uma lutadora uma lutadora em todos os aspectos da vida passou por grandes dificuldades teve que migrar para o Brasil teve que vender enciclopédias porta a porta mas depois voltou para Portugal e fez o seu percurso também na área política e é um exemplo de mulher e de verticalidade Muito bem Olga alguém que gostarias de homenagear vou começar por talvez Malala a nível internacional pela defesa e coragem pela defesa dos direitos humanos a nível nacional poderia dizer Maria de Lourdes Pinta Silva uma pioneira a primeira em muitas dos cargos a nível e carreira política portanto temos ali um exemplo em que as mulheres realmente têm uma força com uma vontade intrínseca e que quando querem chegam chegam lá e depois claro do último por último mas com mais relevo ainda a minha mãe não poderia deixar de ser e nesse caso eu só vou querer referir o seguinte toda esta energia e vontade de fazer acontecer vem dela portanto estão homenageadas estas mulheres Muito bem para rematar gostava de ouvir uma mensagem que gostariam de passar às mulheres neste dia internacional se há alguma coisa que faltou dizer Olga alguma coisa que faltou dizer que queiras passar Eu disse tanta coisa que agora resumir não será muito fácil mas o que eu posso dizer assim com mais ênfase para finalizar é venham saiam do sofá tenham uma iniciativa participem vocês fazem falta mulheres fazem muita falta portanto contamos convosco e sem cotas contamos porque vocês têm mérito e merecem vamos a isso É mesmo isso Lídia A minha mensagem é que efetivamente aconselho todas poderem ter uma experiência perceberem que quando conseguimos passar do pensamento aos atos é uma satisfação extraordinária e creio que é possível isso acontecer as pessoas basta e aqui o basta eu basta crer basta e vir com um bom coração saber que às vezes vai-se sofrer um bocadinho mas que a recompensa se encontra porque fazer o bem é extraordinário e para quem não quiser logo começar pela parte mais política ou pelos partidos que infelizmente estão tão desacreditados de alguma forma comecem pelas associações comecem pela vossa rua interessem-se pelo que lá passa interessem-se pelas associações das escolas dos vossos filhos percebam o que é que lá passa o que é que está bem o que é que está menos bem o que é que podem ajudar interessem-se pelas por aquilo que vos rodeia e depois as coisas naturalmente como dizia há pouco ou logo as coisas vão acontecendo depois há um dia em que tem uma conversa com alguém ou que vêem uma notícia ou que tem a iniciativa de mandar um e-mail para a iniciativa ou para outro partido qualquer ou para outra associação e as coisas fluem mas interesse-me-se pela vida que está à vossa volta porque a mim o que mais me custa para lá de não ver pessoas novas a entrar na política é este desinteresse pelo que nos rodeia e depois as pessoas acharem que a vida se faz das redes sociais e não faz a vida é muito mais e é muito mais bonita para o lado que as redes sociais e portanto é este o desafio que eu vos deixo e dizer-vos isto que cada vez mais e sobretudo as estruturas locais dos partidos mas os eleitos locais e aí tem uma uma outra forma de estar que mudou radicalmente dos tempos dos tempos passados estão muito mais abertos estão prontos para vos ouvir e eles precisam de gente e lá está eles precisam de gente nova precisam de gente com ideias gente que traga outra forma de pensar é essencial e portanto eu acho que toda a gente será muito bem-vinda e assim sim conseguiremos mudar e para melhor o nosso Portugal Exatamente as oportunidades acabam por surgir temos é que aparecer e dizer estamos aqui quer porque não também não cai desculpa mas Carolina tu és um exemplo desses eu estava a pensar nisso a Carolina é exatamente isso é mesmo um exemplo ele enviou para a iniciativa liberal fez-se membro e está aqui já com um projeto fantástico dentro do núcleo de Braga mas a Carolina também eu fui vê-la olha a Carolina entrou para uma das minhas turmas dos meus meninos a Carolina depois vejo-a mais tarde no backstage vejo-a mais tarde no K1 foi sempre 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 da vida associativa e desejo de maior sucesso na vida política porque tem todo o sucesso porque é uma boa menina bem formada e portanto estás para mim obrigada e quero agradecer às duas convidadas porque foi uma conversa interessantíssima espero que os espectadores tenham gostado tanto como eu achei mesmo muito interessante todos os temas que foram aqui abordados e por isso agradeço pela presença e pelo testemunho e queria dizer só que a próxima conversa liberal o tema será património bracarense espero que os espectadores que estão neste momento também estejam na próxima conversa liberal e portanto eu vou estar e portanto espero por vocês muito bem boa noite muito obrigada muito obrigada obrigado a todos por isso